Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Olha só, aqui é o terreno de minha mãe, um tempo atrás eu vim aqui e fiz o muro, e agora eu cheguei aqui e dei uma carpinada, uma arroçada nesse mato, tirei algumas folhas de banana, hoje nós vamos ali poudar também um pé de cacau, nós vamos fazer um telhadinho e precisamos tirar alguns galhos, e eu quero mostrar para vocês como está bonito os frutos desse pé de cacau. Uns frutos muito grandes, muito bons, então se você tiver um terreno, puder plantar uns 3, 4 pés de cacau, olha gente, é fantástico. Aqui a minha mãe plantou um pé de tamarino, ali tem um pé de graviola, alguns pés de banana, ali atrás tem um pé de coqueiro, aqui tem um pé de limão, ali gente, é os pés de açaí, lá tem mais pés de açaí, eu mostrei para vocês em outros vídeos, aqui tem mais uns pés de banana, devido a terra ser muito úmida, as bananas não desenvolvem muito, fica tudo mirradinho. Ali tem uns pés maiores, alguns cachos de banana, ali já quase no ponto da coelheta, ali temos mais um ali, novo, lá nós temos mais um, ali nós temos uns pés de goiaba, ali temos os bentivis cantando muito, muito alegre, porque choveu essa noite, uma maravilha. E aqui nós vamos ali para os pés de cacau, ali, aqui temos uns pés de caju, como o terreno é pequeno, eles ficam assombriando uns os outros, olha só aqui, aqui eu não consigo carpir ainda, porque é muita coisa, também ali o caju está florando, agora vamos ali para o pé de cacau, mostrar para vocês, aqui nós temos um pé de cajamanga, para vocês que não conhecem o cajamanga, olha só, aqui eu vou dar uma entradinha, aqui eu tenho que roçar ainda, roçar bacana aqui, olha como carrega, deixa eu entrar aqui, olha esse pé de cajamanga, o quanto que ele carrega, minha mãe falou para ter muito cuidado, olha que tamanho desse cacho aqui, olha aqui, olha o tamanho, isso aqui é o cajamanga, gente, olha só, agora ali vamos nos aproximar dos cacau, aqui nós vamos fazer um telhadinho ali, então nós vamos ter que tirar alguns galhos, esses aqui vai ficar, mas esse aqui de perto, esse muro aqui, nós vamos aproveitar aqui, para fazer um telhadinho, olha só aqui, olha que lindo aqui, olha que cacau bonito, e não é só esse não, tem mais um monte ali, porque ele é verde, a cor verde não dá para ver direito ali, olha o tamanho daquele fruto ali, tem um montão ali, vou puxar aqui o zoom, mas esse aqui, esse aqui está maduro, então olha que lindo aqui, dentro dos ramos, muito bonito o pé de cacau, aqui para esse lado também tem outros, deixa eu abrir aqui as folhas, olha aí, esse pé de cacau aqui está muito bonito, olha aí, deixa eu mostrar para vocês ali de perto ali, olha só gente, olha que legal aqui, olha que lindo aqui, esse pé de cacau aqui, olha o fruto como está bonito aqui, olha que maravilha aqui, olha o quanto isso é importante, plantou aqui, e agora está colhendo aqui, aqui é só chegar, olha o tamanho disso aqui, eu não sei se tira assim, olha que lindo isso aqui, que maravilha, isso aqui é fantástico, olha aí que bonito, agora aqui, como não tem como quebrar, vou quebrar aqui, olha só aqui, que beleza, pois então meus amigos, um forte abraço aí, olha que lindo aí, até o próximo vídeo, fui, tchau minha gente, isso aqui gente, como é que, isso aqui é consumido, assim mesmo? é, e do carocinha que faz o chocolate, olha só gente, daqui sai o chocolate, se você gosta de chocolate, então, é bom plantar uma espécie de cacau aí na sua, isso aqui é essa sementinha que, a pessoa come também? a sementa é para fazer o chocolate, ah é? então tá bom meu gente, abração, fui, essa carninha sabe de cima aí, é né? essa carnizinha branca, a pessoa, é né? então, legal, e para fazer o chocolate, bota com tudo, hum, gostoso hein? tchau, abraço, fui!